Olá a todos do canal, estamos aí novamente aí, canal Gilberto França, estamos aqui no Axo, chegou do campo aí no sábado, sábado não, na quinta, o motor está me dizendo que esse carro esquentou, ele chegou aí numa temperatura de 100 graus e esquentou e agora a gente está aqui para ver, descobrir o problema, porque ele chegou aqui, disse que estava andando, normal na reta, quando ele começou a subir o top, estava com um tanque de 30 mil litros, carregado, puxando 30 toneladas e aí a temperatura começou a subir, quando ele pegou o plano, essa temperatura baixou, certo? A gente vai seguir aqui duas linhas de raciocínio, eu vou fazer nesse vídeo aqui, certo? Até a gente chegar aqui, eu posso ter um problema na embreagem viscosa, posso estar com um problema na minha válvula termostática, certo? Eu posso estar com um problema de entopimento no radiador, não só na comer, mas na parte externa, como é que ando em estrada de chão aí, um top aí, eu estou com um problema, certo? Correr, eu já olhei aqui, a correia está boa, a tensão está no lugar, certo? Só que aí vou lhe mostrar aqui, ó, vamos pelo mais prático, a embreagem viscosa, ó, está vendo ela aqui, ó, beleza? Estou rodando com a mão, isso aqui é normal acontecer isso aí, porque é normal, o carro está aqui parado, então a função da embreagem viscosa é essa, só entrar quando atingir, no caso do ar de 50 a 60 graus, como o carro está frio, a gente vai funcionar aqui, vai dar uma acelerada, botar para essa temperatura e vamos ver se ela vai vai segurar ali, dá uma abertura aqui na porta aí, por favor, para poder ver esse negócio, vou funcionar aqui só para vocês verem, Vou acelerar aqui, vou subir aqui, eu estou com uma temperatura de 36 graus, está vendo? Vamos adiantar esse processo aqui É Estamos aí com 73 graus já Certo? Pode observar aí, tem que segurar aqui E segurar com o freio, o top brake acionado, para poder esquentar rápido E aí a gente vai ver agora aí, vai desligar Para ver se a embreagem viscosa está presa lá E aí 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 Tá solta Estou com 84 graus E aí 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 Esse daqui E aí E aí Réom E aí E aí E aí E aí O... A gente E aí Entendeu? Então tá explicado pra todos aí Qual o problema Do axo esquentando Certo? Qual o problema do axo esquentando Certo? Nesse caso aqui foi a embreagem viscosa Certo? É porque é o seguinte É... Fica muito caro Pra gente ficar trocando O que realmente não é Certo? Então a gente tem que ter certeza A embreagem viscosa dessa é cara Entendeu? Então a gente tem que ter a certeza do que é Porque se a gente testa aí Não fosse a embreagem viscosa A gente teria que testar as válvulas termostáticas aí Certo? Que ambas ficam aqui Tá vendo aqui essa mangueira? Ela fica aqui na frente Certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês Certo? Olha ela aí Aqui é a válvula termostática Onde fica aqui Você tirando aí o que a gente tinha que ter feito Se caso não fosse embreagem viscosa Era pegar elas aí Botar em uma água fervendo Claro Com Um termômetro Porque se você não vai comprar a válvula termostática Você tem certeza Que tá ruim E quando chegasse dentro da Do limite que tá especificado na própria válvula termostática Que o axo é 92 graus Aí E ela não abria e trocava a válvula Certo? Então a gente tem que trocar com Pela certeza Ela é embreagem viscosa E a gente vai ter que tirar ela lá agora Tá bom? A todos do canal aí Certo? Eu peço a todos aí Que dê um like Se inscreve no canal Certo? Se inscreve no canal E Compartilha entre todos aí Muito obrigado a todos aí Até o próximo vídeo aí Um abraço